Antes da gente avançar um pouquinho, qual é o seu conceito, pode ser resumido, claro, de importação própria, importação por conta e ordem, importação por encomenda? Bom, a importação por encomenda e a importação por conta e ordem é o que a gente chama de importação indireta, que eu preciso de uma pessoa no meio, que é a pessoa que vai realizar os trâmites aduaneiros para que eu receba a mercadoria e o importador. A importação direta significa que eu, importador, habilitado no Syscomex, vou realizar a operação e registrar a declaração de importação em meu nome com destinação das mercadorias para mim. Então, eu vou ou utilizar ou revender essas mercadorias no mercado nacional. Já a importação por conta e ordem de terceiros significa que eu continuo sendo importadora, importador, eu tenho que ter radar com o limite suficiente para a operação que eu pretendo fazer, mas eu não quero me incomodar com os trâmites administrativos, eu não quero me incomodar em pagar o... em como que eu vou pagar o frete, como que eu vou armazenar, se eu vou fazer uma DTA, se eu não vou fazer uma DTA, como que vai ser registrada essa DI, eu contrato uma pessoa que vai me prestar esse serviço. E essa pessoa, essa empresa, que geralmente é uma trading company, ela também tem que estar habilitada no radar, só que ela não é o importador efetivo. O importador efetivo continua sendo eu e as duas pessoas têm que ter o radar habilitado. Já a encomenda, ela se assemelha muito ao que a gente tem de compra e venda no mercado interno. O importador, na verdade, não sou mais eu, eu tenho que ter radar também, por quê? Porque a Receita quer controlar para quem que o importador efetivo vai vender, que vai vender para mim. Mas o importador é uma outra pessoa. E essa pessoa, com recursos dela, vai fazer a operação de importação. Existem uns pequenos detalhes com relação a adiantamento de recurso ou não, mas a regra é, quem é o importador já não sou mais eu, é de quem eu encomendo. Eu sou o encomendante, ou seja, eu estou comprando. Eu sempre uso um exemplo bem prático, assim, vou comprar um carro. Chego na concessionária, não tenho o carro que eu quero. A concessionária vai ter que encomendar esse carro da fábrica. Então, a concessionária é que está comprando esse carro. Eu estou encomendando dela. Geralmente, você pode ter negócios que tem sinal, enfim, ou às vezes a concessionária não pede sinal, mas ela vai me revender depois. Nessa operação, a Receita Federal não entra, ela não faz controle nenhum. Mas no comércio exterior, ela faz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho